Opa, deixa eu só colocar isso aqui no lugar. Pronto! Você já se perguntou como ter dinheiro sobrando sempre? Como ter uma vida próspera? Como ter uma vida abundante? E há uma época atrás, há uns oito anos atrás, eu andei me fazendo essa pergunta. Na época, eu trabalhava de carteira assinada, chegava ao final do mês, o dinheiro era tudo pra pagar as contas e acabava que não sobrava quase nada pra mim. Sabe o que é chegar no final do mês? Mas, espremendo o restinho de dinheiro que sobrou, era eu. Antes de terminar o mês, faltando 10 a 15 dias, eu já estava devendo pra pagar no próximo mês. Moisés, como que você fazia isso? Eu comprava com cartão de crédito pra pagar em 30 dias. Pensa como que é chegar no próximo mês, você ter que pagar algo que você comprou há um mês ou há dois meses atrás. Era a minha vida antigamente. Até que eu fiz algo que me gerou um desbloqueio. Eu comecei a pensar em coisas que me renderiam dinheiro que sobrasse pra mim. E foi quando eu virei a chave da prosperidade na minha mente. E foi nesse momento que eu comecei a ligar pra vários amigos que já eram empreendedores. Eu comecei também a pesquisar na internet como ganhar dinheiro. E aí foi aparecendo várias ideias. Foi onde eu comecei a comprar coisas pra revender. E depois desse dia, nunca mais faltou dinheiro pra mim. Porque eu sempre estava ganhando mais do que eu gastava. Chegava o final do mês, eu chegava com dinheiro sobrando no meu bolso. E eu sei que criar uma fonte de renda pode parecer difícil pra muitas pessoas. Pra mim também foi. E quando eu iniciei, foi como se fosse um desbloqueio. Eu até tinha vergonha de vender. Mas quando eu comecei, a vergonha foi embora. E aí, deixa eu contar algo que aconteceu comigo hoje. Eu estava aqui na loja. Quando veio, chegou um amigo que eu não via já há uns três anos. A gente subiu, fomos lá em casa, tomamos café, conversamos umas meia hora, mais ou menos. E aí, quando eu menos esperava, ele falou Moisés, eu já ia me esquecendo, cara. Abriu a mochila, tirou aquela sacola de cueca. E aí ele falou, olha cara, eu não vim aqui pra vender pra você não. Só vim cá fazer uma visita, mas eu estou trabalhando como renda extra, vendendo cuecas. E aí, cara, eu queria ver se você não quer comprar alguma. Queria mostrar pra você, até pedir uma opinião sobre renda extra aí. E aí, eu olhei pras cuecas e eu falei assim com ele. Falei, poxa cara, eu tenho mais ou menos umas 50 ou 60 cuecas ali. Eu não sei se eu preciso comprar mais. Ele falou, Moisés, investir em cueca é investir em relacionamento também. Porque se você tiver mais cuecas novas, a gente sabe que cueca sempre desgasta, fica velha, fura sozinha. Então, quando você está com uma cueca nova, você está valorizando o seu relacionamento. Quando ele falou aquilo, ele tocou na minha ferida. Eu falei, rapaz, tá, falou, falou uma coisa certa. Eu fui lá e falei, qual o preço das cuecas aí? Quando eu perguntei o preço, ele falou, olha, custa 38 reais cada uma. Mas se você levar três peças, sai pra você por 30 reais a unidade. Então, você economiza aí 24 reais levando três peças. Falei, rapaz, o cara é bom de venda. Ele tocou em uma ferida e mostrou pra mim que pra eu resolver essa ferida, eu precisava comprar o produto, que era a solução para o meu próprio problema. Então, em muitas vezes, as pessoas compram um produto pra resolver problemas que elas nem sabem que existem. Que você, que é vendedor, precisa lembrar a elas. Quer ver outro caso? Uma vez eu tava voltando, né, do centro da cidade, chovendo muito. Eu já tava meio molhado já. Uma pessoa tava vendendo guarda-chuva. E aí, ela falou, e aí, amigo, tudo bem? Eu falei, rapaz, eu tô com pressa. Ele, não, rapaz, eu tô vendendo sombrinhas, guarda-chuva aqui e tal. Tá baratinho. E aí, eu olhei assim pra ele e falei, cara, é mesmo, né, cara? Tá chovendo pra caramba, ainda tem um pedação pra me chegar em casa. Eu vou comprar um guarda-chuva. E aí, eu fui lá e comprei um guarda-chuva dele, porque tava chovendo muito. E aquele cara, ele não tava vendendo esses guarda-chuva em uma loja, não. Ele tava na rua, com uma sombrinha só, e vários guarda-chuva com ele fechado. Ele abordando as pessoas molhadas que estavam passando, né, naquele desespero, cidade movimentada. Era Macaé a cidade que eu estava. Ele tava abordando essas pessoas, vendendo o produto dele. Por que que ele estava fazendo isso? Porque ele identificou que quando chovia, muitas pessoas eram pegas de surpresa. Quem é que ele sai pra rua hoje pensando em levar um guarda-chuva? Eu posso saber que vai chover, que eu não levo. É muito difícil. Eu não tenho o hábito de andar com guarda-chuva. Então, esse cara, possivelmente, já identificou isso. O que que ele faz? Ele liga pra um fornecedor de guarda-chuva, compra vários e deixa guardado. Tá chovendo? É o momento certo pra ele ir pra rua ganhar dinheiro. Quando eu vi aquele cara vendendo guarda-chuva, chovendo pra caramba, pegando várias pessoas de surpresa, eu tive uma sacada muito grande. Eu pensei, imagina só você ter um produto e descobrir que esse produto é a solução do problema de várias pessoas. É a mesma coisa de descobrir que perto da sua casa tem um deserto e que lá tem 200 pessoas, mas essas 200 foram pra lá esquecendo de levar água. E você tem um isopor em casa com 100 garrafas. Imagina só, essas 100 garrafas valem ouro. Então, pesquise, cara. Pesquise no seu bairro. Você sabe qual foi o momento que eu ganhei mais dinheiro aqui no meu bairro? Foi o momento que eu comecei a vender roupas. Eu olhei pro meu bairro aqui e falei, cara, não tem nenhuma loja de roupas aqui no meu bairro. O que que eu fiz? Eu comecei a vender roupas como sacoleiro, como renda extra. Na mesma época, eu comecei a vender perfume também. Na mesma época, eu comecei a vender calçados também. Então, o que que Moisés fazia? Todo dia, como renda extra, ele ia pro Facebook, pro Instagram, fazia suas propagandas e aguardava. É como se eu jogasse o meu anzol e ficasse aguardando, né, algum peixinho lá e morder. Opa, quando alguém chamava no Facebook, Moisés ia lá responder. O que que acontecia? Toda semana eu conseguia vender roupa, toda semana eu conseguia vender perfume, toda semana eu conseguia vender um tênis. E aí, aquilo foi me gerando uma renda que eu não esperava. Porque quando eu iniciei, eu não esperava que aquilo fosse me dar muito dinheiro. O que que eu pensei? Falei, cara, se tá me dando dinheiro, eu vendendo sem ter loja, imagina se eu abri uma loja no bairro. Foi onde eu peguei e abri a minha loja de roupas. Velho, ganhei muito dinheiro. Foi a primeira loja de roupas aqui do bairro. É claro, quando o bairro percebeu que eu tava ganhando muito dinheiro, abriu mais cinco. Mas como eu fui o primeiro, eu consegui me capitalizar, eu consegui guardar dinheiro. O que que eu fiz? Eu fui lá e construí essa loja aqui, ó. Que vocês estão vendo aí, ó. Construí essa loja e trouxe a loja de roupas pra cá. Fiquei ganhando muito dinheiro durante os quatro anos com a loja de roupas. Até que chegou a pandemia, fez o meu negócio quebrar. Só que quando o meu negócio quebrou, eu já estava com duas lojas, já tinha um canal no YouTube e já estava com outras fontes de renda. Então, o dinheiro, ele chega até a mim de várias direções, porque eu tenho várias fontes de renda. Então, a maior sugestão que eu deixo pra você hoje é para de ter vergonha de vender e começa a empreender. Começa a vender qualquer coisa. Pode ser um docinho, pode ser um bolo, pode ser cuscuz, pode ser sacolé, pode ser cueca, pode ser lingerie, pode ser sex shop, pode ser perfume, pode ser calçados, pode ser roupa infantil, pode ser calçados infantis, pode ser eletrônicos, pode ser bolsas, pode ser sombrinha. Não importa. Pesquisa no YouTube aí, fornecedor de sombrinha, você vai achar. Pesquisa no YouTube aí, fornecedor de cueca, você vai achar. Pesquisa no YouTube aí, fornecedor de calçado, você vai achar. Tudo que você quiser, você vai achar. Ah, Moisés, eu não estou achando de nada, não. Na descrição desse vídeo tem um link do meu curso chamado Lista Gold. Esse curso é baratinho e tem mais de 100 fornecedores para você começar um negócio. Então, não tem mais desculpa. Tem aí a ideia e tem aí a lista aí na descrição do vídeo. Eu comecei fazendo isso e mudei a minha vida. E eu acredito seriamente que você pode mudar a sua vida também. Empreender é democrático. No Brasil, qualquer pessoa consegue virar seu próprio patrão e começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Eu fiz isso muito tarde, né? Quando eu comecei a botar o dinheiro para trabalhar para mim, eu tinha mais ou menos 22 anos, 23 anos. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho a minha loja, tenho outras fontes de renda, tenho a minha casa própria, tenho o meu carro próprio. Mudei a minha vida e tenho isso graças a eu ter começado a empreender. Então, sugestão que eu deixo para vocês hoje, tire o bloqueio da sua mente e comece a empreender o quanto antes. Esse era o vídeo que eu deixo para vocês. Um beijão para todo mundo. Até o próximo vídeo.